Gente, eu acho que quase todo mundo, eu não sei se todo mundo, mas vocês assistiram aquele filme Um Dia de Fúria com o Michael Douglas? Eu já, muito bom. Pra quem não se lembra, é um filme que o Michael Douglas é um cara normal, mas ele fica louco, ele se descontrola e sai por Um Dia de Fúria, detonando tudo, todas as instituições, lanchonetes. Põe uma ceninha rápida só pra localizar as pessoas que talvez não tenham assistido ao filme. Não, não é esse, não é esse. Ah, garoto, quase... Pegadinha! Pegadinha do malandra! Tem uma pegadinha do morning! Não, é ao vivo. O que acontece? Um Dia de Fúria com o Michael Douglas, ele começa a ter... Ó, vou mostrar agora, só pra você entender. Esse é o Michael Douglas. Tá coreano. É a cena que ele entra numa... Você tem ideia de quanto dinheiro o meu país deu pro seu país? Droga! Eu não quero ouvir! Onde você vai? O que você tá fazendo? Enfim, o que acontece? O personagem do Michael Douglas nesse filme surta contra tudo e contra todos. E sai detonando loja, sai detonando lanchonete e tal, tal, tal. Afinal, ele pega uma bazuca e dá um tiro no prédio. É, não, é uma coisa louca. Eu nunca quis, né? O professor... Então, é exatamente isso que nós vamos entrar. O professor de história, Rodrigo Siriaco, ele tem 32 anos, ele disse que foi mal atendido numa loja, uma grande loja de materiais de construção, né? A empresa, segundo o cliente, não cumpriu o prazo de entrega de todo pedido. A compra foi feita no dia 17, a entrega deveria ter ocorrido no dia 24, não foi entregue. O cliente teve que comprar o material em outra loja, tomou um prejú de R$ 1.011,00, referente ao material de construção e mais o pedreiro, tal, 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 tal. Movido pela fúria, o que fez o Siriaco? Olha o que ele fez, vamos mostrar. Dia de fúria. Hoje, São Paulo, 28 de junho, eu juro que eu não queria fazer o que eu vou fazer, mas é assim, às vezes a gente é tão humilhado, eu gastei R$ 4.000,00 nessa loja, comprando piso, azulejo, revestimento, eles estão comprando tudo. Eles me prometeram entregar uma coisa há 11 dias, não me entregaram, eu tive que comprar ali do outro lado. Eles me falaram que ia fazer o reembolso, eu tô com prejuízo na minha obra de uma semana parada, eu tô com prejuízo de R$ 600,00 que eu tenho que pagar pro pedreiro, eles têm que me fazer um reembolso de R$ 1.000,00 e agora eu tô me falando que vão demorar de 15 a 20 dias, entendeu? Uma humilhação. Eu juro que eu não queria fazer o que eu vou fazer, mas tem hora que a gente tem que honrar nosso nome, a gente tem que ter dignidade de mostrar pra suscita. Caras, que eles não podem fazer o que eles querem, que eles têm que ter respeito com as pessoas, então é isso. Ô Robson! Ô Robson! Se quiser ligar pro Renato e fala que não precisa me ressarcir não, eu vim buscar meu prejuízo e agora, não precisa mais me reembolsar não, tá? Ah, ele tá com o martelo na mão, gente. Às vezes ela com o Renato, pra todo mundo, que o que vocês me devem, eu vou pegar é agora. Nada contra nenhum funcionário. Não quero fazer nada, só que não encosta em mim. Aproveita, liga o 9-0 que a gente vai agora pra delegacia. Não quero machucar ninguém, só que não encosta em mim. Aí ele vai com o martelo na hora. Eu comprei uma cuba dessa. Como não me entregaram? Nossa! Precisa mais entregar não. Tô levando pra casa. Ainda tenho 5 metros de piso. Não vem encostar em mim não, que o bicho vai pegar. Não vem encostar em mim não, que o bicho pega. Não tenho nada contra nenhum funcionário. Só que não encosta em mim não. Não encosta em mim, eu vim conversar, ninguém quis conversar. Não interessa. Não conversa comigo não. Não vai, não vai. Nossa, animal, velho. Não vem encostando em mim. Não vem encostando em mim. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia essa c******. Não vai funcionar, mas tô me estressando. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Pode, ó, roube só de meus dados. Vamos lá. Isso. Parabéns. Parabéns. Muito bem. Muito bem. Uau. Caraca, velho. Eu tô tensa até agora. Vai mexer com o povo da Zona Leste. Isso é lá na Radial Leste, meu velho. Ou é Pirituba. É Radial Leste isso daí. Eu conheço. É claro que a pessoa não deve fazer isso, né? É lógico. É, mas vai ficar na pele do cara. Ele chegou no extremo, né, Zé? Mas ele chegou no extremo ali de não receber, ter prejuízo, não ser atendido. O que você acabou de ver é um cliente aqui, foi em São Paulo, né? São Paulo. Aqui em São Paulo. Que foi numa loja, como ele não entregavam, não ressarciam e ninguém falava com ele, ele foi com o martelo na mão, quebrando coisas no valor. A gente, ó, é exatamente isso. O momento que ele entra na loja... Não é que ele quebra qualquer coisa, ele quebra exatamente as coisas que ele tinha comprado e não entregaram pra ele. É que ele chegou na loja e foi quebrando tudo que ele via pela frente. Tudo que ele comprou e não entregaram pra ele, ainda falaram que ia demorar mais 15 dias pra entregar, ele foi e quebrou. Tipo, é meu, né? É meu, tô quebrando. Não é certo. É, não é uma atitude correta, não é uma atitude que a gente incentiva. Mas a gente entende. É, mas é bom, é bom, é bom, é preciso explicar uma coisa, né? Existe o PROCON, existem pequenas causas, a gente já entende, é um dia de fúria. Poderia ter acontecido algo muito, muito grave, mais grave do que a parte material, né? É nesse momento que as pessoas perdem a cabeça, enfim. Mas eu achei legal a hora que ele falou. Você não pode sair quebrando as coisas pra ele, pelo amor de Deus, ninguém tá dando ideia. A gente não incentiva isso, é isso que eu já falei. Eu achei legal a hora que ele falou, eu vim aqui e eu tentei conversar. Ninguém quis conversar, agora ninguém conversa comigo. Aí o cara vem e fala, não conversa comigo, já tentei conversar. Foi o dia de fúria desse cliente paulistano, enfim. Só quem já fez reforma em casa, já construiu alguma coisa, sabe o que ele passou. Eu já reformei várias vezes, todo mundo passa esse nervoso. Cuidado o empreiteiro que tava cuidando. Não entregam na data mesmo, é complicado, é complicado, chega uma hora que a cabeça. Fiquei até, assim, transtornado, né? Transtornado, transtornado. Eu tô meio... Com estreia... E aí... Obrigado.